Olá, aqui é a professora Karine, professora da EJA, de Ciências, continuando as nossas aulas. Hoje a nossa aula vai ter o tema o SUS, onde procurar socorro. Nessa aula a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o SUS, como ele funciona, o que ele significa para nós e para a nossa população, tá ok? Junto comigo, na nossa aula de hoje, nós vamos ter a parceria de uma outra professora, a professora Viviana Barboni, tá bom? Para o objetivo da nossa aula de hoje, nós temos, como objetivo, nós temos dois. Compreender o Sistema Único de Saúde, o SUS, como resultado da democratização da saúde no Brasil, com acesso integral, universal e gratuito a serviços de saúde a todo cidadão brasileiro. O que isso significa? Significa que a gente vai entender que esse sistema de saúde, ele é universal. Todos os brasileiros, de qualquer classe, de qualquer cor de pele, de qualquer questão social, econômica, tem acesso. Ele é universal e ele é integral. Além disso, o SUS, ele é gratuito. É um serviço de saúde para todo cidadão. O segundo objetivo que a gente vai ter com essa aula é entender onde procurar socorro adequado nessa rede pública, né? Desse sistema de saúde, certo? Principalmente a unidade básica de saúde, que é chamada de, tem a sigla UBS, unidade de pronto atendimento ou um hospital. Além disso, quais são outras estruturas, né? E outros setores que fazem parte desse Sistema Único de Saúde, tá ok? Então, o que que é esse SUS, né? Esse Sistema Único de Saúde, o que que você vai estar falando, professora? A gente vai entender um pouquinho mais que o SUS, ele vai ser, vai tratar de tudo que envolve a nossa saúde. Então, nós já tivemos uma aula falando sobre a saúde, né? E que a saúde, ela tem um sentido mais amplo, ok? Junto com isso, a gente vai observar que a saúde, ela também está envolvida com outros aspectos, outras dimensões, né? Isso? Dimensão de física, emocional, psicológica, mental, as nossas questões sociais também vão estar envolvidas nessa saúde, né? Então, quando a gente vê, começa a descobrir que essa saúde, ela não é só a ausência de doença, ela tem todos esses outros fatores envolvidos, né? A gente começa a entender também que a gente precisa de um sistema, né? Que vai organizar como funcionar a saúde em todo o Brasil. Como nós aqui do Nordeste, na Bahia, em Feira de Santana, como nós temos acesso à saúde, né? De qualidade. E uma pessoa que está na Amazônia, né? Também vai conseguir. Uma pessoa que está no sul do país, em São Paulo, ou então no centro do país, em Minas Gerais. Como todos nós, em ambientes diferentes, em locais diferentes, em cidades, estados diferentes, temos os mesmos direitos. Pra que a gente consiga ter esses mesmos direitos, a gente então vai precisar desse sistema único de saúde. Mas nem sempre foi assim. E é isso que vocês vão descobrir um pouquinho mais com essa aula, que a professora Viviana, né? Ela vai falar um pouquinho mais pra nós sobre como é que funciona esse SUS. Como é que a gente vai buscar socorro no SUS. Então, com vocês, a própria Viviana, eu espero que vocês gostem, espero que vocês tirem algumas dúvidas, consigam entender um pouco mais como esse SUS funciona, tá bom? Até breve. Já, já eu volto. Olá, tudo bom? Olá a todos e todas. Estou aqui hoje, em pedidos da professora Karine, pra conversar um pouquinho com vocês sobre o SUS. Eu sou a professora Viviana Barboni, sou professora de Biologia e também de Educação Física. E trabalhei durante o tempo no SUS, porque eu fiz residência em saúde lá. E aí eu vim contar um pouco sobre o que é esse sistema, como é que ele se organiza, como é que ele se estrutura e a importância dele pra nós, né? Pra todos nós brasileiros e brasileiras. E o que a gente vai falar hoje um pouquinho é sobre o SUS. O SUS é hoje a nossa maior política pública no Brasil. Ou seja, os nossos presidentes, governadores, prefeitos, vereadores, deputados, todos eles trabalham para o SUS, né? E pronto o SUS, né? Tem ali, tem que gerir esse SUS. Que é a maior garantia de acesso à saúde que nós temos no Brasil. Hoje a gente não tem uma política, né? A gente não tem estruturado pra outras áreas, por exemplo, pra educação. A gente não tem uma política educacional, né? A oferta de ensino público, ela é feita pensando, cada município pensa a sua forma, cada estado pensa a sua forma, as universidades, né? Elas pensam como é que elas vão organizar. Mas a gente não tem um documento que estruture, que fale, olha, todo mundo precisa ter, né? Todas as escolas, elas precisam agir dessa maneira, elas precisam garantir isso. As pessoas, a gente não tem uma política na educação. Mas nós temos na saúde, essa política é o SUS, que garante pra gente do mínimo que a gente precisa até o máximo, né? Então, desde uma vacina, desde um exame, desde uma consulta no médico, até um transponte cardíaco, né? Tudo isso é garantido pelo SUS. E é isso que a gente vai conversar hoje aqui um pouquinho. E eu trouxe algumas imagens, que são imagens, quando a gente fala no SUS, a gente pensa muito isso, né? Um lugar lotado, filas, muita gente, aglomeração, dificuldade de conseguir assistência. Mas o SUS, na verdade, é muito mais do que isso. Como eu falei, a gente consegue, pelo SUS, desde uma consulta, pra avaliar uma dor de dente, uma unha encravada, até uma coisa muito complexa, né? Como acompanhamento de hemodiálise, um exame de imagem, transplantes, grandes cirurgias, tratamento de câncer. Tudo isso a gente consegue fazer hoje pelo SUS. E aí, eu trouxe algumas outras imagens pra gente pensar no outro SUS, né? O SUS que vai até as escolas, o SUS dos agentes comunitários de saúde, que vão na porta da casa da gente, o Fico Alicubeco, mas também os agentes de endemias, que vão lá, né? Cuidar da questão dos músculos da Dengue, fazer todo esse controle de zoonoses. A vacinação dos animais, dos pets, né? Feita pelo SUS também, nas campanhas, né? A vigilância sanitária, que a gente conhece pouco trabalho, a vacinação, tudo isso, né? O SUS, ele é muito mais. Tem outras imagens felizes pra gente olhar e pra gente ficar feliz e pra gente associar o SUS, né? O SUS não é só lugar lotado e filha. Em 1986, a gente teve a oitava Conferência Nacional de Saúde, foi uma grande reunião de pessoas que foram discutir o direito à saúde, né? A saúde como um direito. Então, todo cidadão, todo brasileiro, teria garantia, o Estado teria que garantir a ele acesso à saúde. E aí, nesse período, a gente fez, participou, né? Teve um movimento de construção da nossa Constituição, que é chamada Constituição Cidadão, Constituição de 1988. Cidadão porque ela foi construída assim, em muitos braços, com muitos movimentos sociais, com a luta do povo. O povo participou da Constituinte, foi lá opinar de como é que tinha que ser a nossa lei maior, que é a Constituição, né? E aí, o que foi que resultou-se disso? Que a gente conseguiu colocar, né? O povo conseguiu colocar lá um artigo na Constituição, em alguns, né? Eu trouxe aqui dois. Um deles é a 196, muito importante, que olha o que ele diz. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido através de políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Olha que lindo. Acesso universal. O que isso quer dizer? Que todo e toda brasileira tem direito a todos os serviços de saúde oferecidos pelos SUS e ele ainda fala mais, ó, as ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada que constitui um sistema único. Então, aqui, foi escrito na nossa Constituição que tinha que ter o SUS, porque, ó, quando fala em sistema único, ele já tá dizendo o quê? A gente precisa ter um sistema que organize todo esse pensamento de saúde no nosso país. E aí, nasce o SUS, que ele vai ter essas características, ó, descentralizado, atendimento integral e participação da comunidade. Ou seja, o povo participa da Constituição e da organização do SUS. Olha que lindo. Eu fico arrepiada. Vou adiantando aqui um pouquinho. Então, quando eu falo em descentralização, o que é isso? Antes do SUS, antes de 88, o que a gente tinha? A gente tinha o governo federal, que é o governo federal presidente. Então, o presidente da república, ele administrava toda a saúde do Brasil. Agora, imagine, a gente aqui em Feira de Santana, tinha um problema de saúde, né, em um hospital, faltava alguma coisa. Como é que a gente ia conversar lá com o presidente, lá em Brasília? Muito difícil, né? Ficava longe. Então, era difícil para um governo só, né, todo centralizado lá em Brasília, controlar e organizar toda uma rede de cuidar da saúde de um país imenso como o nosso, né? Então, o que o SUS fez? Ele desmembrou. Ele falou, não, não vai ser só o governo federal agora. A gente vai ter o governo federal, estadual e municipal. Então, é muito mais fácil hoje, se a gente tem um problema aqui, né, se falta alguma coisa aqui em Feira de Santana, a gente vai na Secretaria Municipal de Saúde. E aqui, é aqui em Feira mesmo, e aqui a gente consegue resolver. O nosso prefeito, os vereadores, aqui com essas pessoas, a gente consegue conversar e resolver os problemas de saúde. Então, fica muito mais fácil construir essa saúde, né, e esse sistema complexo, que é o SUS, que a gente vai ver aqui, como a nossa rede de saúde é ampla e é, né, super cheia de pontos e de nós. Então, fica muito mais fácil a gente construir, se a gente não tiver uma pessoa só pra cuidar de tudo, mas se forem várias pessoas, né, que estão distribuídas no país todo e ajudam a construir esses SUS. E aí, o segundo que a gente viu lá é o quê? A segunda diretriz que tá lá na lei, que tá lá na Constituição, o atendimento integral. O que que quer dizer esse atendimento integral? Quer dizer que o indivíduo, ele tem acesso àquilo ali que eu falei. Ele tem atendimento desde uma consulta mínima pra resolver um problema pequeno. Tô sentindo mal-estar hoje. Então, ele tem acesso à consulta pra resolver esse mal-estar. Até uma questão muito complexa, como um transplante cardíaco, como uma cirurgia bariátrica, às vezes, que tem casos de cirurgia bariátrica realizadas pelo SUS, de coisas muito complexas. Então, esse atendimento integral, essa rede complexa, que olha o ser humano e que fala assim, o problema dele não é só uma dor de dente, né? Ele tem dor de dente, mas ele precisa de outras questões, ali também é um indivíduo, tem questões de saúde mental, tem o bairro dele que não tem uma rede de esgoto adequada, a gente precisa resolver isso. E aí, olha pra esse ser humano como um todo, né? Olha pra ele no social, naquilo que a gente viu, né? No social, no mental, no espiritual, no físico e no social. Tá? Então, antes do SUS, a gente tinha isso. O indivíduo que tinha que cuidar da própria saúde, ele ficava meio perdido. Eu tenho uma dor de dente, eu vou pra onde? Né? Pra onde é que eu vou? E agora não. Com esse atendimento integral, a gente tem uma rede de saúde. Então, são vários serviços, várias pessoas que estão ali responsáveis por cuidar dessa única pessoa. E aqui eu trouxe um pouco pra gente entender o que é essa rede, né? Eu trouxe alguns elementos, a gente vai falar mais rapidamente um pouquinho sobre cada uma. Então, a gente tem ali um hospital, a gente tem aqui a unidade básica de saúde, aí a gente tem aqui uma UPA, então a gente tem vários serviços, né? Coisas que às vezes a gente até nem conhece no SUS. E aí, ó, essa rede de atenção à saúde, um dia em cada caso, né? O que cada um oferece? Que rede é essa? O que a gente tem aqui em feira, né? Por exemplo, pra atender as nossas necessidades. Então, vamos conhecer um pouquinho. Então, a gente tem aqui a unidade de saúde da família, por exemplo. Deixa eu colocar um pouquinho aqui mais pra cima. Pronto. Então, a gente tem, por exemplo, a unidade de saúde da família. Que são o quê? Os postos de saúde. É o que tá mais pertinho da gente, né? Elas estão em cada bairro da nossa cidade. E aí, ali a gente tem uma equipe que geralmente é formada por médico, o enfermeiro e o dentista. E os assessores, os técnicos, né? Os técnicos de enfermagem e o técnico de dentista. E eles vão cuidar de quê? De tudo aquilo que a gente chama de um cuidado prolongado. Então, eles vão cuidar de saúde da mulher, fazer preventivo, encaminhar ela se ela tiver na idade, né? Pra poder, por exemplo, começar a fazer mamografia. Ali a gente tem a puericultura. Então, a mulher gestante, né? Acabou de ter bebê. Então, quem vai fazer aqueles cuidados primários, né? Com o neném, fazer visita domiciliar. Essa é a equipe de saúde da família. Planejamento familiar. A mulher quer começar a tomar anticoncepcional. Onde é que ela pode procurar isso? Na unidade de saúde da família. Pré-natal, ela tá gestante. Ela faz o prénatal hoje todo pelo SUS. Então, todo mês ela vai lá, marca consulta. Vai no dentista, né? Vai na enfermeira. Ela vai cuidando, acompanhando durante toda a gestação. Cuidado de doenças crônicas. Então, quem tem diabético, pai e mãe diabético. Quem tem hipertensão, né? Tem algum vizinho, algum familiar ali hipertenso. Pode levar na unidade de saúde. Que lá faz todo acompanhamento, né? De café e pressão sempre, acompanhando. E trocando medicação. Dar receita. Às vezes, quem tem a unidade de saúde da família. Tem a própria farmácia que fica de junto. Então, já sai de lá já com remédio, né? Não precisa nem ir na farmácia comprar. Já recebe mesmo na própria unidade de saúde. É um lugar também pra fazer curativos. Fazer inalações, né? Então, com a crise ali. Fazer inalação na própria unidade de saúde. Tomar vacina. A vacina do Covid, onde é que a gente tá tomando? São as unidades de saúde. Coleta de exames laboratoriais mais simples. Tratamento odontológico também mais simples. Receber medicação. Coisas mais corriqueiras. Então, uma dor de cabeça, uma febre. Coisas mais simples. E o principal, né? O principal não, mas uma coisa muito importante. Ser encaminhado pros atendimentos com especialistas. Então, no particular, se eu tenho problema de pele, eu vou direto no dermatologista, né? No SUS, como é que a gente faz? A gente vai primeiro na unidade de saúde da família, que é a equipe que tá mais perto da gente, que já acompanha nosso histórico de saúde, que já conhece a nossa família, conhece o nosso bairro, conhece a região que a gente mora. E aí, com eles, a gente faz o consulto. E eles é que vão encaminhar a gente pro especialista, né? Por quê? Porque é preciso ter essa organização dentro da rede. Porque imagine, se todo mundo fosse, nem no particular, né? E o problema de pele vai direto no dermatologista. Às vezes é uma coisa que você resolve na própria unidade de saúde. Que o próprio médico do postinho vai te prescrever algo que já vai resolver o seu problema. Não precisa você ir lá no dermatologista. Vamos lá. Em outros lugares, né? Também as policlínicas. O que são as policlínicas? São esses lugares em que estão os especialistas, né? Médicos. Então, pra onde é que a gente vai ser encaminhado quando a gente for lá no posto de saúde? São geralmente pras policlínicas. E lá que não tem as especialidades médicas. Angiologia, cardiologia, neurologia, ginecologia, pediatria, ortopedia, oftalmo. Vai estar todo mundo lá na policlínica. E lá também eles realizam alguns exames. Exames de imagem, exames mais complexos. Ultrassomografia. Precisa de uma aparelhagem mais complexa. Também alguns procedimentos, né? De ambulatório, né? Vadectomia, paterização. Às vezes pequenas cirurgias também. Biópsis resolve já na policlínica. Mas tudo com encaminhamento, né? Na unidade de saúde. Tem as UPAs, né? As UPAs são as unidades de pronto atendimento. Olha lá que tá ali escrito, ó. UPA 24 horas, tá vendo? Por que 24 horas? Porque o atendimento, ele é de urgência e emergência. E a urgência e emergência, ela acontece a qualquer momento. Eu posso ter uma emergência uma hora da manhã. Então, a UPA tá funcionando lá pra poder atender. E o que que eles atendem? As urgências e emergências. O nome já tá dizendo. Então, eu tenho um pico de pressão. Vai pra UPA. Uma febre muito alta, repentina. Vai pra UPA. Fraturei, né? Caí, quebrei o braço. Vai pra UPA. Tive um acidente, né? Em casa. Acabei me cortando. Um corte profundo. Vai ter que dar ponto. Na UPA que resolve. Infarto. Alguém infartou perto de mim. Leva pra onde? Leva pra UPA. Derrame. Reações alérgicas. Então, tudo assim. De repente, né? Repentina. Precisa de um cuidado. Não é intervenção agora. Senão, a pessoa morre e leva pra UPA. Às vezes, a gente leva pro Clareston, né? Vamos falar até dele agora. Mas a gente tem a UPA que já resolve. E a gente vai ter lá os hospitais gerais. O que são os hospitais gerais? São esses grandes centros. Em que eles vão atender as coisas mais complexas, né? Então, cirurgias. Transplantes. Parto, né? Se é um hospital que tem maternidade. Atendimento a casos graves. Então, teve um acidente na BR. Pra onde é que essas pessoas atendidas vão? Pro hospital geral. Que ali vai fazer uma série de exames. Pra ver como é que a pessoa tá, né? Às vezes, tem que fazer exames de imagem complexos. Pra poder entender se a pessoa sofreu alguma coisa mais grave. Se tá bem. As grandes emergências também. Geralmente, onde tem alguns centros de especialidade. Como, por exemplo, centro de trauma. Como eu falei, né? A pessoa sofreu um acidente. Leva pra lá, né? Unidade de queimados, muitas vezes. Também. E as UTIs também estão nos grandes hospitais, né? E aí, podem ter também unidades de especialidade. Algumas especialidades lá. Então, centro de cardiologia, né? Ou terapia intensiva, ou neurologia. E aí, em todos os hospitais também. Né? Mas tudo assim, né? Atendendo a grandes demandas. Casos mais complexos. Aí, conhecendo um pouco mais da rede. A gente tem uma rede dos CAPS, né? Que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar. Que são centros de atendimento psicossocial. E a gente tem de três tipos. O CAPS infantil juvenil, que atende crianças e adolescentes. O adulto, que atende casos de adultos mesmo. E o CAPS de álcool e outras drogas. Que atende qualquer indivíduo que tenha uso abusivo, né? E problemático de álcool. E outras substâncias também. Né? E lá eles atendem todos os usuários do SUS. Que têm transtornos mentais severos ou persistentes, né? Questões, né? De alucinação, de depressão, tentativa de suicídio. Tudo isso acompanhando o CAPS. E o CAPS, ele faz esse acompanhamento ao longo da vida da pessoa. Então, você vai lá. Ele conhece você. Sabe quem é a sua família. Sabe onde você mora também. Faz a avaliação de todos aqueles conjuntos de elementos. Mental, físico, espiritual. Vai conhecendo você bem. Conhecendo a pessoa que está lá no CAPS. E vai fazendo o cuidado dela. Para que ela não entre em crise. Para que ela não tenha surtos. Para que ela não volte a fazer uso abusivo de substâncias. Para que ela não cometa suicídio. Enfim. E vai fazendo esse acompanhamento ao longo da vida da pessoa. E tem os hospitais psiquiátricos também. A gente tem aqui o famosíssimo Lopes Rodrigues nosso, né? E o que que faz lá no Lopes? Antigamente, a gente tinha internamentos. Então, tinha pessoas que moravam, né? Estavam internados lá. Moravam. Hoje, a gente não tem mais internamento de longa permanência. Porque a gente entende que a pessoa, ela é capaz de se recuperar. A pessoa que tem transtorno mental, se recupera e revê em sociedade. Se ela estiver acompanhada, medicada. Se tiver apoio da família. Se tiver estrutura, né? Ao entorno dela. Então, hoje, a gente investe nessa estrutura. Para que a pessoa possa revê em sociedade. Ao invés de simplesmente trancar ela num lugar super inóptico. Que ela vai estar sozinha. Que ela vai estar isolada da família. Do convívio social. Que ela provavelmente só vai piorar daquele transtorno mental dela. Então, hoje, o que que os hospitais psiquiátricos fazem, né? Se eles não internam mais? Eles atendem as emergências. As crises. Então, por exemplo. O paciente não se cuidou, né? Não foi no CAPS. Entrou em surto. Aí pega esse paciente. Leva lá no hospital. Aí ele vai ser medicado. Ele vai ficar lá internado alguns dias. Até ele se acalmar. E aí depois faz o quê? Manda para o CAPS. Pelo lugar dele fazer o acompanhamento no diário. Todo dia, certinho. É lá no CAPS. No CAPS ele vai ter atendimento com psicólogo. Com psiquiatra. Com professor de educação física. Toda uma equipe profissional que vai cuidar desse paciente. Para que ele não entre em surto de novo. Ou, se caso ele entre, ele está bem amparado. Ele tem pessoas ali prontas para cuidar dele. A gente tem outros lugares, né? Mais difíceis da gente entender. Que fazem parte do SUS também. Um deles é o Centro de Controle de Zoonoses. Chamado CCZ. Que é quem faz a campanha de vacinação dos animais domésticos. Então vai ter vacinação de gato. Quem faz? Zoonoses. São eles também que cuidam, por exemplo, das pragas. Então está tendo a infestação de rato no bairro. Então esses ratos transmitem doenças. A gente pode entrar e ter problemas de saúde por conta disso. A CCZ vai lá e faz o controle das pragas. Recolhimento de animais. Tem um cachorro com raiva que está no nosso bairro. Que está mordendo as pessoas. ameaçando as pessoas. Liga para o CCZ. Eles vão lá e fazem o recolhimento desse animal. Eles não recolhem, por exemplo, um animal que está doente e abandonado. Porque lá não é carrocinha. A carrocinha não existe mais, né? Então eles recolhem o quê? Os animais que estão oferecendo risco para a população. Então, por exemplo, deixaram o cavalo solto na pista. Olha que perigo. Aí liga para a CCZ. Ele vai lá e faz o recolhimento do animal. E mantém lá no espaço deles. Com todas as condições para o animalzinho também ficar bem. E se recuperar se estiver doente. Então, não é clínica veterinária. Não faz castração de animais domésticos. Não tem esse objetivo. O objetivo deles é cuidar da saúde da população. Que tem essa interface com animais. Então, por exemplo, mosquito da dengue. Quem é que controla as endemias e tudo mais? É o zoonossus. Que dá no caso da gente. O pessoal da antiga Sucam. Que hoje é o agente de endemias. Que trabalha na CCZ. É ele que vai lá cuidar dessa parte. Ver se a gente está cuidando bem no ambiente. Para não ter o cito da dengue. E a gente tem um organizador maior. Que é quem cuida. Gerencia tudo isso. Que é a Secretaria Municipal de Saúde. Lá vão estar também as vigilâncias de saúde. Então, a vigilância sanitária. Que é o que eu falei. Que cuida para ver se os nossos produtos. Que estão sendo vendidos e consumidos. Pela população. Eles estão adequados. Estão muito tutuados de validade. Estão bem acondicionados. Se os estabelecimentos. Eles cumprem as regras. Então, por exemplo. O estabelecimento que vende carne. Se aquela carne está bem refrigerada. Se é uma carne que está dentro. Está boa para consumo. Ou farmácia, por exemplo. Os remédios que estão sendo vendidos. Estão dentro do prazo de validade. Então, tudo isso é a vigilância que vai cuidar. E a gente tem a sanitária ambiental. Que cuida das questões ambientais. E dessa parte também. De proteger tanto o ambiente. Tanto a floresta. Como também de impedir que a derrubada daquela floresta. Ou a construção daquele prédio. Traga questões adversas para a gente. Para quem está morando ali ao redor. E tudo mais. A vigilância epidemiológica. Que é quem cuida do controle. Do espalhamento das doenças. Vamos dizer assim. Por exemplo. Agora em pandemia de covid. Então, por exemplo. Quem é que fica assim. Quem é que sai notificação. Tantos casos de covid. Tantas mortes por covid. Quem é que faz isso. Quem é que fica lá contando. A quantidade de pessoas que morreram. A quantidade de pessoas que foram notificadas com a doença. É a vigilância epidemiológica. Então, eles fazem toda essa parte de controle. Das doenças. Das epidemias. No nosso caso. A gente está vivendo uma pandemia. Então, eles que fazem toda essa contabilidade. E por que é importante a gente saber esses números. Para a gente saber se a doença está aguentando. Se ela está diminuindo. Se ela está se espalhando. Como é que está. Em quais são os bairros que tem mais. Que está se espalhando mais a covid. Então, tudo isso. É a vigilância epidemiológica que faz. E a gente também tem a vigilância de saúde do trabalhador. Que é quem vai cuidar das questões de saúde do trabalho. Então, se. Por exemplo. Aquele trabalhador. Ele está sujeito a uma situação que está prejudicando a saúde dele. Quem faz todo esse controle é a vigilância. Por exemplo. A Vica Massari. O Polo Petroquímico. Então, tem uma fábrica que está tendo. Os trabalhadores estão em risco. Em contato com. Instâncias químicas poluentes. Que trazem risco à saúde. Então, faz-se uma denúncia. Olha. Eu acho que está tendo. Porque. Meu marido trabalha lá. E está tendo tais e tais sintomas. E tudo mais. Você vai lá e faz todo o controle. Para ver se realmente. Está tendo vazamento. O trabalhador está usando o API. Está usando o equipamento de proteção. Está em contato com essas questões. E ele faz todo o controle disso. Para garantir o que? A saúde do trabalhador. Para que ele trabalhe em segurança. Para que o trabalho dele não ofereça risco de saúde. A vida dele. A Secretaria Municipal também cuida dessa parte toda. De gestão de serviços de saúde. Então, financiamento. Dinheiro vai para onde? Está faltando seringa para dar vacina? Vamos comprar? Onde é que a gente pode comprar? Tudo isso é a Secretaria Municipal que faz. Cuida do orçamento e tudo mais. E é quem faz a apuração dos casos de ouvidoria. Então, faltou. Fui mal atendida no meu bar. Estou faltando médico. Imposto de saúde no meu bar. Eu ligo lá para a Secretaria e falo. Olha. Está faltando médico. O médico só vem dia de segunda-feira. Isso está errado. Não sei o que. A Secretaria faz o que? Anota. Com o seu nome. Dona fulana e tudo mais. Sou do bairro e tal. Do posto de saúde aqui da Asa Branca. Dois. Tudo mais. Ele lá anota. E depois vai o que? Lá fiscalizar. Saber do médico. O que ele não tem. O que ele não tem. Tudo mais. É a Secretaria que organiza toda essa parte. E aí o terceiro ponto lá da nossa Constituição. Lembra que falava o que? Da participação da comunidade. O SUS é construído pelas pessoas. Foi assim desde o início. Lembra o que eu falei? Lá em 86. Quando as pessoas começaram a conversar sobre saúde como direito. Foi as pessoas. Foi a gente comum. Foi eu. Foi você. Que a gente estava lá se organizando. Discutindo. Querendo garantir isso como direito. A gente conseguiu colocar isso na Constituição. Conseguiu construir o SUS. Mas o SUS não está pronto. Ele é construído a cada dia. A cada dia aparece. Demandas novas. Por exemplo. Agora em pandemia de Covid. É uma coisa nova que surgiu. Então o SUS precisa se reorganizar. Para poder dar conta dessa situação nova. E nós pessoas. Indivíduos comuns. Usuários do SUS. Nós fazemos parte da construção dessa grande comunidade. Dessa grande estrutura. Dessa política de saúde. Que é o SUS. E aí existem formas de a gente participar. Uma delas. Eu falei. Ouvidoria. E a gente. Ouve a reclamar. E a gente botar a boca no trombone mesmo. O que não está errado. O que não está gostando. Tem ouvidoria. Aqui tem a mão. É a ouvidoria geral do SUS. 1, 3, 6. A gente pode ligar para todas as nossas denúncias e reclamações. E hoje isso também. Mas também existem outras formas. Como por exemplo. Participação dos conselhos municipais de saúde. Então o que são os conselhos? São reuniões. De pessoas. Indivíduos. São abertas. Todo mundo pode participar. Em que a gente vai lá. Discutir as questões do SUS. As questões de saúde do município. E tem outras formas de participar também. A gente pode fazer associação de moradores do bairro. Se engajar em movimentos sociais. Da nossa própria comunidade. E ir lutando. Faltando as questões de saúde. Levando. Nessas reuniões de conselho. Levando para a Secretaria Municipal de Saúde. E discutindo aquilo que a gente acha importante. Sobre a nossa saúde. E aí por que então falta tanta coisa no SUS? Se o SUS é tão maravilhoso. Se ele é tão amplo. Tão maravilhoso. Por que é? Aquela imagem das filas. Sempre volta para a gente. É importante que a gente tenha isso em mente. Hoje a gente tem um. Que a gente chama de desfinanciamento do SUS. Ou seja. O que entra de dinheiro. Para poder garantir. Compra de medicamento. Médico. Estrutura. Insumos. Tudo isso. Até muito pouco. E a gente tem um problema crônico. De corrupção no nosso país. Então esse dinheiro está indo para um lugar errado. Ao invés de ir para a saúde. Está indo para outro lugar. Por isso é que falta tanta coisa. Por isso é que falta profissional. Por isso é que falta estrutura. Por isso é que nossos hospitais ficam muito defasados. Então apesar da ideia do SUS ser muito boa. Apesar de ter muita coisa no SUS acontecendo. Porque ninguém fica sem vacina. Ninguém fica sem uma assistência mínima. Ninguém fica sem acessar pelo menos uma pontinha. Dessa tanto de coisa que eu mostrei do SUS. Pelo menos uma coisa dessas a gente acessa. Pelo menos o cachorrinho da gente tomar vacina. Mas poderia ser mais. Poderia ser muito mais. Se a gente tivesse o que? Mais recursos. Mais dinheiro. E aí como é que a gente muda isso? Vou voltar o slide. Participação da comunidade. É a gente dando os braços. Indo lá cobrar os políticos. Das pessoas que estão nessa gestão do SUS. Cobrar deles o que? Maior financiamento. E aí eu relembro uma coisa muito triste que aconteceu. Que foi isso aqui. A emenda constitucional 95. Vou até reduzir aqui. Porque foi aquela discussão que a gente teve lá em 2018. Sobre o congelamento do recurso para a saúde em 20 anos. Não só saúde. Também educação e questões sociais. Mas imagine a gente ficar 20 anos. Com o mesmo assabito do SUS. Vamos supor que hoje a gente gaste 1 milhão de reais. O SUS é muito mais. É só para a gente entender. 1 milhão de reais no SUS. Quem faz feira sabe que 10 reais no início do ano. Você fazia uma compra. Mas hoje você já não compra metade do que você comprava no início do ano. Agora imagine isso em vacinas. Isso em luvas. Isso em material para o SUS. Só que imagine isso. Ao invés de 4 meses, 5 meses, 20 anos. Então o dinheiro, a conta não vai fechar. Vai faltar dinheiro. Então o SUS vai sendo cada vez mais. Vai faltar cada vez mais coisas. Mais estrutura para a gente. E como mensagem final, deixo para vocês. O SUS é nosso. E ninguém tira da gente. Dinheiro garantido. Direito garantido. Não se compra e não se vende. O SUS é nosso. A gente não pode abrir mão de defender ele. De lutar por ele. De ter mais financiamento para a saúde. Para a gente conseguir acessar todas essas coisas. E a gente acabar com essa imagem do SUS como filas. Não. O SUS como saúde plena para todo mundo. Então a Frente Nacional contra a Privatização adverte. Privatização faz mal à saúde. A gente não quer pagar para ter saúde. Já que saúde é um direito constitucional aqui no Brasil. Direito, a gente não paga por ele. O Estado tem que garantir. Tá bem? Essa é a mensagem final que eu deixo para vocês. Agradeço por me permitirem vir aqui hoje. Trocar essas ideias. Falar do que eu amo. Do que eu gosto. Do que eu defendo. Que eu sou defensora do SUS. Agradeço a professora Karine pelo convite. E boa aula para vocês. Quando precisarem, só me chamar. Um beijo. Então. Falando sobre o SUS. A gente, vocês tiveram uma aula agora com a própria Viviana. Que eu acredito que vocês gostaram muito. E então a gente tem como resumo da nossa aula. O que a gente aprendeu? A gente aprendeu o que é o SUS. Que é esse Sistema Único de Saúde do Brasil. E onde a gente encontrar ajuda no SUS. Socorro para um atendimento. Ou então, quando a gente precisa de vacinação. Quando a gente precisa de um soro antirrábico. Quando a gente precisa saber sobre a qualidade dos nossos alimentos. Tudo isso também envolve o nosso Sistema Único de Saúde. Que foi o que a gente viu hoje. Ok? Com isso, é a sua vez. De fazer as suas atividades. De fazer os seus estudos. Agora, eu agradeço. Se cuidem. Usem máscara. Se precisarem sair. E se puder, fique em casa. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Pelas redes sociais. E até breve. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.